E aí irmão, tranquilo? Festa hoje? Na Lapa? Partiu, agora, tô indo Você não ouve fazer isso Quem sou eu? Eu sou a sua consciência E você não pode fechar o programa Por quê? Por quê? Você ainda pergunta o porquê Agora que falta só um que abalha pra acabar É um que abalha de forma E pronto, vai sair, curtir a vida Tudo que quiser Então tenha foco, não desista agora Eu vou, mas eu volto Tô de olho ainda Desista agora